Eu lá tô dead black, eu venho bem slow Não me puxou no rap ou no R&B flow Hoje uma pá de mano cola nos shows Mas quem tava lá quando tudo começou Um negócio só Só porque é outro Isso é roda, culturão Batalha do trânsito, o que vocês querem ver? Slug Isso é roda, culturão Batalha do trânsito, o que vocês querem ver? Slug Aí meu mano Eu vou chegar aqui no festalho com certeza te falando Aí na moral meu mano, tranquilão Eu vou chegando agora, tá ligado? Eu faço de improvisação Aí na moral meu mano, eu mando improvisado Você é muito feio, cara de retardado Aí na moral meu mano, eu não me irrito Você tá achando que essa porra desse bivode tá bonito? Aí na moral eu te pergunto Aí na moral meu mano, tá ligado? E tamo junto Aí na moral tamo junto E hoje depois dessa tatalha tu vai com a terra dos pés junto Tá ligado meu mano Não vai virar de puta Bagulho tá doido e hoje tu come presunto Pra você entender que eu vou chegando tranquilo Eu vou chegando agora tranquilo nessa exceção Aí na moral você é um idiota Aqui tá o olho que tudo vê e hoje vai ver sua derrota E aí na moral eu vou lançando sem pederastia Vê tudo só não vê você gordinho fazendo uma academia Aí na moral tu conta pra caralho se fuder Eu vou chegar e gastar aqui nesse proceder Aí você não se olha no espelho Tu vem com essa roupa parece uma tão charmante de vermelho Aí na moral você sabe eu vou gastar aqui no frio E sinceramente eu ouvi seu pai diminuir Cê vem falar do meu bigolho e olha a treta Sua barba parece até pentelho de buceta Mas não é porque você não chupa tu não gosta de mulher A gente sabe disso mano eu vou chegando de fé E se tu gostar mulher é meu mano na missão Se você gostar antes cê esplanou E você é sapatão Por que tu é amuleto mesmo falando disso Eu não testar eu vou gastar e você vai ficando omisso Cê não tá entendendo o problema é seu Também me entendo agora uma coisa que aconteceu A porta da sua geladeira desapareceu Seu pai falou tudo em minha porta a ser de pio Não fui eu Mas quero até morra E a troca é da batista Aí Tu vem pra gastar som tá suado Voltei Aí Não eu vou provando que você é uma gay Você é savanta Estarizar de qualquer coisa Tá um lixo E não tem que estar limando aqui que no chão o bicho Tu não tem competência pra fazer isso Nem pra acompanhar um beat Aí Menor cê sabe eu vou até de kit Mano Olha o pra tudo até um grito Vem pra caralho As call beat vermelha versão em dois litros Aí Também menores Aí menor cê sabe eu vou mandando pro crushit Já que já é terrível Tô pra puta que pariu Se isso é criatividade mano agora tu sumiu Sabe por que você sumiu Tu é gordo pra caralho Só sai do chão com o furacão dos mil Aí menor Improvisando Tu é versão gorda do passinho dos havaianos Puta Aê 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 meu mano vou chegar sem brincadeira Você manda um papo no freestyle que eu sumi com a porta da geladeira Cê tá ligado que a casa não cai Se sumiu com a porta da geladeira seu pai falou Ah não pera tu não tem pai Ah Aê Machado . Aqui na disciplina, MC Sabon que dá linguagem, não dá prima Da mulher da gente não, mas é melhor Você é feio pra caralho e eu mato no instrumental Menor, deixa o baba ovo Tu não tem pai e eu falo de novo Marulho pra batalha, porra O gulho ficou sério A minha esquerda aqui tá aqui no usta, a minha direita tá cia de pinho, família Fala, Marcinho Barulho que gostou da Rêmen do Freestyle, meu irmão, que luxo Sergipinho Sergipinho Que luxo Calma, 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 calma Barulho, irmão, porra, quem gostou da rima do meu irmão, que luxo Barulho, irmão, porra, quem gostou da rima do meu irmão, Sergipinho Terceiro, terceiro Barulho, o que quer dizer, terceiro Vai que vai, que a rima não começa Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu ajeitar aqui Deixa eu ajeitar Cigarra Arraia incrível Ah, pegou esse cigarro Caraca Caraca Ajeita . . . Mano, tu é vacilão, eu vou chegando de freestyle e matando nessa sessão MC Sapão vai desafiar você Você diz que sabe demais, sabe do R&B Mas sabe que freestyle cê não cansa E Cedipinho quebrou a tua balança Na moral, eu vou chegando, troco lá no instrumental Bargulho é muito doido e meu mano na disciplina Eu quebrei a balança pro cantão da trepada na tua prima Ei, dois opus, ele joga também Aí melhor cê saber que eu vou além E o bagulho é sério, eu mando a rima Tu fudendo com a minha prima Parecia sexto de gelatina O que você tá falando? A namorada, mano, escuta o que eu tô te gastando Você se embolou Venho pra caralho, meu parceiro, tu parece um jibolô Tá errado? Caralho, mano, namorado, eu rimo até amanhã O bagulho é muito sério, eu mando a rima Não sou jibolô, sou cafetão, tá safada da tua prima Namorado, procedeu, você é o cafetão Pra quem dá bunda, é o BC Bagulho é bom do namorado, tu deixa eu te falar É fraco pra caralho, que não, tu vai se ferrar Só que aqui eu sou o seu carrasco Você deu um cozinho pra tu me salgando lá em gorrasco Aí Na moral, na galinha Sou mera de cita que veio na coxinha Na moral, não tenho medo Bagulho é bom do meu mano e eu vou rimando desde cedo Na moral, eu rimo desde cedo Você fala de morasco só porque toma no rio Aí tem medo pra caralho Aí não é cê saber que eu te estressar O bagulho é sério, tu me escuta, me as cibibas Se é gordo pelo cozinho, também vive do rima no quimbe Terceiro round Sempre tiro Terceiro round MC Qnish MC Sergipinho Agora eu quero ouvir Marulho que gostou da rima no freestyle do MC Qnish Marulho que gostou da rima no freestyle do MC Qnish Marulho que tem do terceiro round preferiu a rima no freestyle do MC Sergipinho MC Sergipinho MC Qnish Marulho que gostou da rima no freestyle do MC Qnish Se inscreva no canal do MC QNish Se inscreva no canal do MC Qnish Até a próxima o vídeo